As 10h18, no dia 19 de agosto de 2021, na qualidade de presidente da comissão parlamentar de inquérito destinada a investigar os casos de desaparecimento de crianças e suas consequências no estado do Rio de Janeiro. E contando com a presença dos senhores e senhores deputadas Renata Souza, vice-presidente, Daniel Liberon, relator do por aberto os trabalhos da 6ª Reunião Ordinária, que tem por objetivos ouvir os seguintes convidados. Dependente Coronel Cecília Azevedo, barleta secretária de Estado de Assistência à Vítima, doutor Matheus Quintal, secretário de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. E também ouviríamos a doutora Helen, mas infelizmente ela teve um familiar que veio a falecer e ela não pôde estar aqui presente no dia de hoje. Então, iniciando aqui os trabalhos, também queria agradecer a presença da subsecretária Luciana Calaça. O motivo do pedido, do convite, tanto da secretária de Assistência à Vítima, como do secretário Matheus Quintal, a gente tem se debruçado bastante nessa CPI e temos visto a grande falha que os familiares, enfim, que a sociedade, no modo geral, tem discutido conosco na questão de assistência a essas pessoas que têm seus filhos, seus entes desaparecidos. Ontem, nós recebemos algumas mães lá no gabinete e eu fiz até um pedido pela ordem no plenário. A gente já sabe de todas as dificuldades que as mães têm quando o filho desaparece. Geralmente são pessoas mais carentes e elas têm que deixar seus empregos, enfim, não tem transporte, não tem alimentação, não tem um auxílio, não tem nada. Só que um problema que nós não sabíamos, deputado Daniel Liberon, e isso a gente vai ter que se debruçar nessa CPI, é a subnotificação. Tem muitas crianças desaparecidas hoje que sequer o Estado sabe. Por quê? Porque quando elas vão registrar essa ocorrência, em boa parte, por serem em lugares mais carentes, elas têm um mal tratamento nas delegacias. Chegam lá, alguns policiais ou tentam já de, num primeiro momento, fazer com que essas mães desistam de fazer a ocorrência, dizendo que os filhos devem estar na favela, devem estar curtindo por aí, isso às vezes crianças de 10 anos. Isso quando falam que a criança já foi até executada, nem sequer saber do caso. E aí aquela agressão a esses familiares acaba tendo uma repercussão com outras mães, com outras mães, com outras mães, e acabam elas não sendo atendidas. É óbvio que a polícia civil tem que melhorar esse atendimento, mas aí também vem uma questão. Se não é o caso das secretarias que têm como missão atender essas vítimas, já não darem um apoio imediato até na questão da delegacia. Porque nós sabemos que as delegacias distritais acabam recebendo todos os tipos de ocorrências e, com isso, acabam botando todas elas no mesmo pacote, na mesma forma de tratar. Então, a gente atende essas questões sociais. Eu vou começar com a secretária Priscila e vou passar também a palavra para a nossa vice-presidente para fazer aqui a sua saudação e, logo depois, o deputado Daniel Liberon. Deputada Renata, bom dia. Bom dia, senhor presidente, deputado Alexandre Klinoploch, o nosso relator Daniel Liberon, os nossos convidados do dia de hoje, o secretário Matheus Quintal, a subsecretária Luciana Calaça, a nossa secretária de vitimados, a senhora Priscila. Agradecer imensamente a presença de vocês e o atendimento ao chamado dessa CPI. Agradecer a todos da assessoria, da TV Alerj, que está sempre acompanhando os desdobramentos dessa CPI. Bom, a gente sabe que um retrato, um perfil das vítimas hoje de desaparecimento é exatamente um perfil que segue a crueldade das desigualdades sociais. Então, nesse sentido, é muito fragrante que esse é o perfil de pessoas pobres que vivem na favela, na periferia, Baixada Fluminense, que é o caso que o nosso presidente acabou de relatar. A gente tem um perfil também que corrobora com aquilo que a gente sabe já de mulheres, mulheres pretas, que vão oportunizar, nesses momentos de muito drama familiar, também uma visibilidade da sua dor. Então, a gente sabe o quanto que esses são processos que estão muito afinados com as desigualdades, com a miserabilidade e com a pobreza. E aí, nesse sentido, quando vemos todos os relatos, eu presidi a Comissão de Direitos Humanos aqui na LERJ nos dois primeiros anos e acompanhei muitos dos casos dessas crianças desaparecidas. E todas elas tinham esses relatos dolorosos da própria família ter que empenhar uma investigação para que o processo pudesse acontecer ser de procura real, mas também a gente teve toda uma dificuldade no atendimento dessas famílias depois do desaparecimento, como já nos trouxe aqui o nosso presidente. E aí, quais são os mecanismos hoje que temos para o atendimento dessas famílias? Eu já aproveitar aqui, presidente, relatar o que a gente conversava na CPI contra a intolerância religiosa essa semana, presidida pela deputada Marta Rocha. E uma das coisas que a gente tem nessas violências de intolerância religiosa é justamente o programa de defensores e defensoras de direitos humanos que acolhe essa família. E esse programa foi um programa instituído, inclusive, com minha autoria e também do nosso presidente André Siciliano, e sabemos que muitas famílias de crianças desaparecidas também se encontram numa situação de vulnerabilidade enorme, em especial famílias que tiveram seus filhos aí, deputada Tia Ju presente já, famílias que estão em todos os níveis de vulnerabilidade, perderam seus filhos, não encontraram um acolhimento necessário que o Estado poderia dar e não deu, e ainda assim, muitas delas podem se encontrar numa situação de violência e de perseguição. Então, como a gente pode, a gente tem um programa hoje no Estado do Rio de Janeiro que garante esse acolhimento a essas famílias, como é que a gente pode também ampliar esse escopo para famílias de crianças desaparecidas, né? Porque, para além de todo o processo de assistência social, que é o acesso a, enfim, a todo um atendimento psicológico, né, e de ajuda, inclusive financeira. Então, eu estou fazendo esse preâmbulo um pouco mais complexo, justamente para que vocês possam nos contribuir conosco para pensar soluções nesse sentido. Então, agradeço demais a presença de vocês. Obrigado, deputada Renata. Passar a palavra para o nosso relator, deputado Daniel Liberon. Bom dia a todos. Bom dia, senhor presidente, deputado Alexandre Klinoploch. Bom dia, nossa vice-presidente, a Renata Souza. Bom dia, Tia Ju, membro desta CPI. Bom dia, os convidados aqui presentes, nosso secretário Matheus Quintal, da Secretaria de Desenvolvimento Social. Bom dia, tenente-coronel Priscila Azevido. Bom dia também à nossa subsecretária, Luciana Calassa. Que Deus tem trilhado uma direção muito grande para essa CPI em trazer humanização. Quando o Klinoploch, ele coloca esse relato, praticamente é um desabafo de uma mãe, né, de familiares, diante da realidade que existe hoje na nossa sociedade. Quando a Renata Souza fala a respeito do preconceito, é quando você coloca a dor onde ela não existe. Ou você dobra a dor sem o conhecimento dela mesma. Então, nasce uma dificuldade muito grande da gente combater e também trazer uma parte mais humanizada diante desses atendimentos. E eu gostaria de ouvir tantas pastas presentes a respeito desse assunto para que possamos, através do nosso relatório, entender de que forma a gente pode sanar essa situação ou amenizar esse impacto, já que a família é o principal alvo desse sofrimento. Mães deixam de viver, famílias se encontram completamente desestruturadas diante dessa fatalidade. A gente sabe que as pessoas só começam a dar valor quando isso acontece no meio do seu seio familiar. Mas nós que temos uma responsabilidade social, a gente não precisa fazer parte do fato para começar a dar valor ao fato que acontece na vida de outras pessoas. A gente chama isso de humanização e responsabilidade social. E quando a Renata relata a respeito da sua atividade na comissão que teve de direitos humanos na casa nos dois primeiros anos do nosso mandato, ela se deparou com essa situação. Hoje, presidente dessa CPI, o Alexandre Knoploch, ao conversar com as pessoas lá na ponta, porque o sofrimento está lá na ponta. E às vezes esse sofrimento persiste. Então nós agora, o que precisamos entender e compreender? É a unificação do conhecimento, dos poderes, para sanar ou até mesmo amenizar amenizar essa questão que vem crescendo cada vez mais no nosso Estado. Então, eu quero aqui não falar um pouco das minhas perguntas que eu quero ouvir. Eu quero deixar vocês à vontade para estar ouvindo o que vocês têm a relatar nessa CPI. Até dependendo do que vocês falarem, vocês podem contemplar a minha pergunta. mas se o caso não for contemplado, se o presidente permitir, no momento oportuno eu estarei fazendo algumas perguntas diante de algumas situações que têm envolvido a pasta de todos. Então, na minha fala inicial, eu queria só apenas poderar essas questões e ouvir a todos no momento dessa audiência de hoje. Obrigado. Obrigado, deputado Daniel Liberon. Passar a palavra para a nossa deputada, Tia Ju, para as suas saudações iniciais. Bom dia, Tia. Bom dia a todos e todas. Bom dia, presidente Alexandre Kronopock. Bom dia, nossa vice-presidente Renata Souza, que tem aí uma ampla experiência na área de direitos humanos, na prática, na vivência e também porque já presidiu essa comissão da Casa. Nosso deputado Daniel Liberon, que é o relator dessa CPI, saudar aqui o nosso secretário, Matheus Quintal, e a nossa subsecretária de direitos humanos, Luciana Calaça, que eu conheço muito, já militamos muito juntas em diversas questões e a gente sabe do seu compromisso. Aqui saudar a tenente Priscila Azevedo. É um prazer. Obrigada por estar aqui nessa CPI. O tema dessa CPI é um tema que a gente vem lidando e tratando desde 2015, que foi o meu primeiro mandato. Nós tivemos à frente da Comissão da Criança e do Adolescente e do Idoso durante quatro anos. Dois anos depois, reconduzida mais dois anos. E à frente também, da Frente Parlamentar, pró-infância, adolescência. E é um tema que a gente sempre trazia e abordava muito, por ser tão invisível, algo tão preocupante, algo tão recorrente e decorrente na nossa sociedade, no nosso Brasil e principalmente no Rio de Janeiro, que está no ranking de desaparecimento de pessoas, mas um assunto muito invisibilizado, um tema muito invisibilizado. Ontem o presidente trouxe no plenário o relato, que foi superimportante, e a gente precisa fazer isso mesmo, presidente. Sempre pedir uma questão de ordem e trazer à tona, ali no momento da sessão do plenário, os temas que são invisibilizados. porque ali naquele momento da ordem do dia, da sessão de plenário, que todos estão bastante atentos por conta dos projetos que estão sendo votados, a sociedade acompanha, os movimentos sociais, os deputados. O senhor foi muito feliz ao trazer este tema e trazer o relato da dor das mães, principalmente no que diz respeito ao momento do registro do desaparecimento dos seus filhos. E tem uma lei da minha autoria, que é para fortalecer o não espere 24 horas, para que as pessoas não esperem 24 horas para fazer o registro do desaparecimento do seu ente querido, seja ele criança, adulto, idoso. Mas nós percebemos que há um desconhecimento muito grande aqui, não desqualificando os nossos servidores públicos da polícia civil, mas a gente percebe uma falta de conhecimento muito grande de algumas questões, inclusive dessa lei de não espere 24 horas. Porque nós sabemos, e a delegada melhor do que ninguém sabe disso, a nossa querida delegada Marta Rocha, que está num outro compromisso já chegando também, tem contribuído muito nesse sentido, pelo amplo conhecimento. Quanto mais tempo se demora de relatar esse desaparecimento, o mais difícil fica se localizar a vítima. E a gente sabe que é um constrangimento muito grande chegar na delegacia e dizer, olha, meu filho sumiu, desapareceu, e ser constrangida por, será que ele não foi ali? Será que ele não foi bater uma bola? Ele não tem hábito disso? Algumas perguntas são pertinentes, mas outras são constrangedoras. Isso acontece também na hora das mulheres registrarem uma queixa de violência. Enfim, ainda precisa muito avançar nesse sentido. E outra questão é o que já foi trazido aqui, eu não ouvi a fala inicial do presidente, peço desculpa, mas eu sei que foi basicamente baseado, deve ter sido na fala, vossa excelência trouxe ao plenário, e a da deputada Renata, que é algo que a gente já vinha comentando, sabemos que o secretário está recente, assumiu recentemente a pasta, a subsecretária também, mas é algo que a gente já vinha discutindo, comentando, que são os programas que o governo do Estado dispõe para dar suporte e apoio a essas famílias. E a nossa principal preocupação é, aí já deixo uma pergunta, que a Renata até já fez, meio que já me contemplou, que é de que maneira vocês estão pensando trabalhar essa questão do desaparecimento, volto a dizer, tão crônico no nosso país, e tão sério, principalmente o Rio de Janeiro, que está no rango de desaparecimento de crianças, adolescentes e adultos, no modo geral. Esses programas, eles precisam sair do papel, eles precisam ser efetivados, a gente precisa saber o que é que precisa, se é a falta de orçamento, porque aí a gente já vai pensar na LOA, que eu já digo, já me dirigindo aos deputados, o que é que necessita para que esses programas saiam do papel e se efetive de fato, e que essas mães e essas famílias tenham todo o amparo do Estado num momento tão difícil, que é um momento de desaparecimento, como também trouxe o deputado Márcio Parcheco, líder do governo, que pior do que saber que um familiar morreu é saber que ele sumiu e não poder nem fazer o luto, que todo ser humano nasce com essa lacuna, ele precisa fazer o luto, senão vai ser uma saga eterna de dor. Então, são essas minhas contribuições iniciais. Presidente, talvez eu precise, talvez não, vou precisar me ausentar por volta de 11h30, que eu tenho uma outra reunião, a gente fica assim, se subdividindo em várias reuniões, eu tenho uma reunião com outro secretário para tratar de uma pauta também muito pertinente, mas vou continuar aqui até o horário que der, ouvindo, que eu quero ouvir muito nosso secretário, nosso subsecretário e a nossa tenente-coronel. Muito obrigada. Obrigado, Tia Ju. Passar a palavra agora para a secretária de Estado de Assistência à Vítima, tenente-coronel Priscila, fazer uso da palavra. Bom dia. Bom dia, senhores deputados, deputado Alexandre Klinoploch, senhor deputado Daniel Libreirão, senhora deputada Renata Souza, e a senhora deputada Tia Ju, meu querido companheiro Matheus Quintal, a Luciana, que eu conheci antes dela assumir a função. Fiquei muito feliz com essa oportunidade de estar aqui hoje, por dois motivos, porque hoje exerço uma função que a gente pode contribuir diretamente com todos esses problemas apresentados. eu já estive conversando com a doutora Helen, inclusive, nós tínhamos uma agenda ontem, mas acredito até pelo motivo que o senhor falou de hoje, também tenha influenciado no adiamento da nossa conversa. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar é que a minha tratativa com ela, na verdade, é para que a gente já possa, de forma imediata, assistir com assistência social e a psicologia para essas famílias que forem às delegacias fazerem o registro. Porém, eu preciso ajustar com ela qual é esse momento, em que momento a gente pode fazer esses contatos, se a família vai autorizar que repasse as informações para a nossa secretaria para que a gente possa fazer o acompanhamento. E, por outro lado, eu fiquei muito feliz, porque eu tive a grata satisfação durante a minha carreira dentro da Polícia Militar de trabalhar diretamente em comunidades, como a senhora falou, que são as classes mais atingidas, diretamente, todos os dias, trabalhando com lideranças comunitárias, moradores de comunidades, laços que se perduraram até hoje. E eu já fui alvo, enquanto comandante, estando lá dentro da favela, de várias famílias me procurarem, e eu sei o desespero que elas vivem isso, de irem procurar suas crianças, seus familiares, meninas. Então, eu as recebia lá com toda atenção. Na época, eu não era mãe, hoje eu sou mãe, se fosse hoje. Seria mais ainda, porque hoje a gente sabe o que é aquele cuidado com o nosso doente. Então, eu vivenciei isso durante, diretamente, foram cinco anos, indiretamente, trabalhando em comunidades, ao todo, foram sete. Então, eu sei a importância disso. E, lendo os relatórios, mesmo que de 2007, 2010, produzidos pelo ISP, a gente consegue identificar o público que geralmente é alvo do desaparecimento, é vítima, que consta ali no R.O. do desaparecimento, mas a gente precisa também focar na questão do reaparecimento. E, nesse sentido, dessa pesquisa que eu fiz, da leitura que eu fiz do anuário, de uma pesquisa específica do ISP, lá na secretaria, a gente começou isso ano passado, eu precisei interromper, por conta da COVID, nós fazemos reuniões com as lideranças comunitárias. e eu preciso fazer isso de forma regional, senão a gente junta muita gente e não consegue chegar a nada. E aí, eu fiz já com as favelas da Zona Sul, fiz com as favelas aqui do centro do Rio, e estava partindo para o Complexo do Alemão, que lá vou ter que dividir pelo menos em três ou quatro grupos. E aí, alguns líderes estavam internados falando comigo, e aí a gente decidiu, e eles também concordaram, que a gente parasse um pouco. E agora eu vou retomar, a primeira reunião vai ser amanhã. E aí, lendo esses relatórios e diante desse tema, eu vou passar essa situação para eles, a existência dessa CPI, a importância desse tema, tanto na região deles como num todo, no Rio de Janeiro. e um dos objetivos dessas reuniões com as lideranças é identificar as demandas para que a gente possa tratar de forma específica. Porque, às vezes, eu posso ter numa comunidade que lá não é o caso do desaparecimento em si. As crianças de lá não desaparecem, mas as crianças reaparecem lá. Então, eu vou ouvir dessas lideranças, e a gente tem uma relação excelente e até falei com o nosso secretário Matheus, ele também vai estar compondo isso conosco, e eu vou levar a gravidade, a importância, e vou falar dessa CPI, vou começar amanhã. Então, assim, são duas ações que a gente já pode fazer de imediato. Uma, essa parceria com a delegacia de desaparecidos, e a segunda é vendo diretamente dentro desses territórios qual é a necessidade. A gente vai identificar outros temas. Eu tenho comunidades em que a liderança me disse que um dos maiores problemas é a gravidez precoce. Tem meninas de 22 anos que já estão indo para o terceiro filho. É só um exemplo aqui. Então, a gente vai tentar contemplar as necessidades apresentadas por ele. Vou passar essa demanda daqui e a gente vai entrar nesse tema específico. Se for o caso, aquelas comunidades em que a gente identificar a maior evidência desse tema, a gente pode, eu encaminho para os senhores, se quiserem, convidá-los para que eles sejam ouvidos, porque eles lá, como moradores e conhecedores de tudo, eles podem trazer até para a comissão coisas que a gente nem imagina. Então, eu gostaria de falar essas duas ações que a gente já pode fazer de forma imediata e me colocar à disposição da comissão. Secretária, a senhora falou sobre essa espécie de parceria com a Delegacia Descoberta de Paradeiros. Sim, senhor. Hoje, na Polícia Civil, é uma coisa até que a gente tem tratado, a Delegacia Descoberta de Paradeiros só trata da capital. Os desaparecimentos no resto do Estado acabam sendo pela Delegacia de Homicídios, no qual eu acho até um absurdo. Alguém que tem um filho desaparecido e tem que ir na Delegacia de Homicídios já começa... Isso até é da cidade da polícia. É, não, na verdade, é a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense, a Delegacia de Homicídios de Literói... a de desaparecidos, né? Isso, só tem uma cidade. Essa só trata da capital. Então, vale talvez de ideia, né? Que essa parceria se estenda junto a essas Delegacias de Homicídios, até porque a maioria desses casos, né, que a gente tem visto, o número é alarmante na Baixada Fluminense. É impressionante. A Baixada Fluminense lidera, mas disparado. A gente sabe que na Zona Norte, no subúrbio, na Baixada, as crianças têm um modo de vida diferente de quem mora na Zona Sul, né? As crianças brincam na rua, as crianças saem, andam. Eu mesmo, quando criança, morava em Quintinho, depois morava na Pavuna, minha mãe só sabia, só falava que eu tinha que chegar às sete horas da noite. Então, de duas da tarde até sete horas da noite, a gente estava perambulando. Então, a rotina dessas crianças são diferentes e a maioria acontece na Baixada. acho que seria interessante trazer essas delegacias de homicídios para essa parceria, ou até, deputada Renata, eu disse ontem que talvez seria o caso de pensar, não na investigação, mas no atendimento que fosse feito nas DEANs, né? Porque as DEANs têm já um treinamento para lidar com mulheres que seria muito melhor do que as distritais. Óbvio que a pessoa pode, sim, fazer uma distrital, mas dar essa opção também, né? Enfim, então, serve aqui como ideia. E aí, eu queria só entender um pouco mais, a partir do primeiro momento, a pessoa fez, chegou numa delegacia, ela vai fazer, porque a delegacia descoberta de Paradeus, ela não faz o primeiro atendimento. Quem faz são as distritais, a pessoa vai na delegacia da sua região e faz. Como é que a gente conseguiria fazer fazer com que essas delegacias, no primeiro momento que chega alguém, fizesse essa comunicação com a secretaria, para que até desse um apoio, até para registrar a ocorrência. A gente, a gente estava conversando sobre o caso das mães, dos três meninos da Belfor Roxo, Elas tinham dificuldade até para comunicar. A capacidade de comunicação delas diante de um Estado que não atua em educação era muito baixa. Então, demorou-se quatro dias para a polícia começar a entender o que aconteceu de fato. Então, como é que poderia se dar essa parceria de forma que essas pessoas tivessem o auxílio já imediato para esse registro? Então, isso aí são coisas que realmente eu preciso da delegada para ela me falar como é essa comunicação entre a delegacia que foi feito o registro de ocorrência até só para a gente concentrar. Eu acho que ficaria mais organizado. Isso aí é uma das linhas que eu preciso tratar com ela. Eu já coloquei aqui e vou tratar. Seria o fato de criar um protocolo algo que facilitasse se é um protocolo formal para que facilite essa interlocução. Eu realmente não sei. Quanto tempo essa delegacia que registrou tem para comunicar a delegacia de desaparecidos? E aí, será que nesse tempo já houve algum ato? Será que a pessoa já apareceu? Eu preciso ajustar com ela. De acordo com a lei que foi aprovada aqui e aí, no caso da comunicação do Alerta Pri, começa agora em outubro. essa delegacia para a delegacia descoberta de paradeiros vai ser feita imediato, porque quando registra a ocorrência já vai para a delegacia descoberta de paradeiros. Então, não sei se é o caso dessa comunicação assim que chega também a acionar a secretária. Enfim, é algo que vai ter que se estudar. Seria um protocolo mesmo. A Tia Ju foi muito feliz. A gente tem debruçado aqui, inclusive fizemos um ofício para o governador para entender qual é o protocolo, qual é a estrutura que o Estado tem para isso, porque fica um balaio de gato, e assim, fica muitas... E o delay fica muito grande. Exatamente. A gente precisa dizer o seguinte, como o Estado atua a partir do momento seguinte, meu filho desapareceu, qual é o workflow, qual é o ciclo que isso vai seguir de forma estruturada, direitinho, até para as famílias não ficarem perdidas, porque hoje tem famílias que procuram a delegacia, outros procuram a FIA, outros procuram o conselho tutelar, enfim, não está bem difundido isso. Passar a palavra aqui para o nosso relator, Daniel Liberão. Na pergunta que eu ia fazer já para a nossa tenente-colonel, eu já fui contemplado em a senhora, a vossa excelência, colocar na questão das ações a serem realizadas justamente no apoio a esses familiares, já que tem essas reuniões sendo realizadas, até para entender de conhecimento lá da ponta de que fato está acontecendo, isso é sumo importante e também de grande relevância para essa CPI. Eu não sei o que o presidente acha, ele pensa, mediante a sugestão que a tenente-colonel colocou em contato com essas pessoas, trazer elas para a CPI, ouvir essas pessoas. Sim, desculpa interromper, a gente poderia, eu vou produzir uma ata dessas reuniões e vou encaminhar até para o secretário que muitas demandas a gente vai precisar compartilhar com ele. e os casos em que a gente identificar por parte da liderança que tem a incidência, e eu acho importante que tenha incidência tanto do local onde desaparecem e o local de encontro, porque ali que é encontrado, o que tem ali, e aí eles vão passar isso para a gente. E aí convidá-los, eu acho que seria excelente. Sim, e fazer um apontamento do que, tanto o que a Tia Ju ela colocou e também o que o presidente colocou, referente ao exato momento da condição emocional que aquela mãe ou que aquele familiar ele se encontra quando ele esteve, no caso dos três meninos que foram desaparecidos na cidade de Belfor Roxo, ao ele conversar, ao ele deparar com a situação das mães que lá estavam, ele viu nitidamente no relato que ele colocou para a gente na audiência anterior, o desconforto ou até mesmo a falta de direção que as mães elas têm naquele momento de fragilidade. Então eu acredito que essa CPI ela vai trazer uma robustez para o nosso Estado e identificar qual é o caminho a ser trilhado, porque na realidade quando isso acontece em questão de desaparecimento, a sociedade em si, podemos assim dizer, não sabe em que local exato em fazer aquela ocorrência. Aí entra naquela questão quando o deputado nosso presidente colocou que a delegacia a qual a doutora Ellen ela está à frente está estabelecida aqui na capital, mas na Baixada Fluminense, por exemplo, existe uma delegacia específica, delegacia de homicídios. Só que, por exemplo, aí fica naquele e empurra, presidente, por exemplo, a família não sabe, ela não tem noção, a sociedade não tem noção aonde vai fazer esse registro de ocorrência. Aí ela chega para uma delegacia e fala, não, não é que não, você tem que ir na delegacia tal, é a delegacia de homicídio. Então ali já começa a nascer um constrangimento, porque às vezes você não sabe de que forma é falado ou direcionado aonde que é, não sei, se vira. Só que às vezes é o que o deputado e o nosso presidente aqui colocou, não é falando mal, não é questionando, não é menosprezando o conhecimento técnico de todos aqueles que fazem o acolhimento da ocorrência. Mas é para entender, às vezes, ouvindo as famílias, como nós já temos ouvido e também temos percebido que, na maioria das vezes, o formato de como é conduzido esse registro, essas informações, esses familiares, não há um respeito, não há uma consideração naquela fragilidade naquele momento que a família, ela passa. Então, ao invés de amenizar aquele sofrimento, eu acredito que é como se fosse jogando o querosene na fogueira e aumentando mais ainda aquela dor, principalmente das mães, porque, particularmente, aqui, não é que a gente vai menosprezar o posicionamento ou o valor do pai, mas de todas as vezes que a gente chama aqui alguma pessoa para representar ou falar a respeito de uma questão desaparecida, sempre vêm mães. Então, não existe ex-mãe, por mais que tenha alguma questão familiar, a mãe é mãe, então ela sempre vai, ela vai lutar, ela vai largar o emprego, vai abandonar tudo para encontrar o seu filho. Então, eu acredito, tenente, que a gente precisa, sim, dessa interlocução, eu acredito que eu vou conseguir, juntamente aqui com os meus pares, entender melhor e também mais humanizado essa questão do atendimento e também do desenvolvimento nas ações a serem realizadas que a senhora assim colocou. Presidente, deixa eu só aproveitar e ir passando, vou passar, só para a deputada Renata, depois para a tia Ju, que a gente consolida tudo e faz, fica mais dinâmico. Deputada Renata, por favor. Bom, é muito importante aqui a fala da senhora Priscila, trazendo um relato importante também da interlocução com esses territórios. Acho que isso é fundamental. Acho também que existe uma transversalidade entre a Secretaria de Vitimados e a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos que é importante ser conduzida de uma maneira mais concreta nesse sentido. porque é isso, desde o desaparecimento e ali na própria delegacia que faltam essencialmente profissionais capacitados, inclusive, a receber esse tipo de demanda. Eu acho que no debate de desaparecimento, um dos temas que a gente tem recorrido aqui é justamente essas faltas de protocolos em caso de desaparecimento, mas não só isso. como se atende essa família. Então, esse é um debate importante que a gente precisa, senhor presidente, colocar até com a delegada Ellen e ver de que maneira a gente também traga aqui o próprio secretário da Polícia Civil, porque a gente está falando de protocolos, a gente está falando de iniciar um processo de olhar para essas famílias e entender que precisa ter prioridade. Prioridade porque uma investigação como essa carece que seja imediatamente toda a lógica que foi dita com 24 horas de uma criança ou então colocar a situação com essas perguntas às famílias que realmente se é um adolescente, não saiu para namorar? se é uma... Sabe? Então, tem esse tipo de situação que a gente tem que evitar porque a gente está revitimando essas famílias. Então, é fundamental. E aí, em um outro momento, eu acho que a gente vai ter que desenvolver aqui também um debate sobre a capacitação desses profissionais, seja na ponta, na delegacia em si, e para isso, inclusive, no debate sobre mulheres, a gente já traz esse tema da capacitação exatamente para não revitimar essas vítimas mulheres. E uma outra coisa que eu queria trazer aqui que a tenente Priscila trouxe, desse reaparecimento. Eu acho que teve uma dificuldade já colocada na nossa última oitiva de esses... dessas pessoas que reaparecem, não há um cadastro ou um retorno dessas famílias para indicarem que essa pessoa reapareceu. Então, eu acho que essa é uma lacuna que nós temos e que precisamos resolver conjuntamente aí nesse processo de crianças desaparecidas no estado do Rio de Janeiro, mas já agradecer a disposição da tenente Priscila nesse debate. Jair Ju, por favor. Só corroborando com uma questão trazida aqui por ambos na mesa, por exemplo, nós temos a delegacia, só temos uma delegacia de crimes virtuais que fica na cidade da polícia. Eu já fui vítima de crimes virtuais três vezes, né? Três vezes. E na primeira vez eu aprendi que eu podia fazer o registro dessa ocorrência em qualquer delegacia e ela seria encaminhada para a delegacia de crimes virtuais. Mas eu aprendi porque eu conheço delegados amigos que me disseram Tia Ju, não precisa se a senhora não quiser ir lá. A senhora pode fazer aí numa delegacia mais próxima e ela vai ser encaminhada. Então, assim, da mesma forma que o crime virtual que eu estou trazendo um exemplo pode ser feito em qualquer delegacia e os delegados já estão cientes disso e eu cheguei e consegui fazer por que não no caso das crianças desaparecidas, pessoas desaparecidas. Então, a gente vê aí um fato muito latente e presente tanto na questão das mulheres vítimas de violência que é aquela antiga discussão de que o delegado por ser homem e tal não compreende algumas questões e a nossa sociedade é patriarcal é machista mesmo isso a gente não pode esconder, né? A gente sabe disso esse não é o tema aqui e no caso das crianças desaparecidas como trouxe aqui o deputado Daniel Liberon nosso relator quem vai na delegacia são mulheres são mães é um recorte que a gente não pode deixar de fazer são mulheres e essas mulheres têm sido revitimadas como são revitimadas vítimas de violência doméstica isso é fato geralmente na maioria das delegacias quem está lá é um delegado é um homem e vai receber uma mulher fazendo a denúncia do desaparecimento dos seus filhos então a falta da capacitação isso é pra ontem então eu acho que a gente tem que trazer sim o nosso chefe da polícia civil porque esses protocolos essas afirmações elas são urgentes pra ontem porque no caso do desaparecimento a perda de tempo é crucial é fatal então a capacitação está ali latente os delegados ali presentes fazem até no inconsciente mas são casos e fatos que acontecem constantemente que a gente precisa sanar capacitar os nossos delegados para esse tema e todas as delegacias hoje a gente está aí com uma ferramenta incrível que é o digital essas capacitações vão poder fazer ser feitas simultaneamente sem um deslocamento eu acho que a gente precisa nós temos aí as nossas faculdades e universidades com tantos profissionais qualificados e a própria polícia civil também tem muitos profissionais qualificados que podem estar fazendo essa capacitação o mais breve possível e outra questão é do reaparecimento dessas crianças nós temos um sistema na FIA que já vem há décadas fazendo um trabalho fantástico e que a gente vê constantemente deputada Renata nosso presidente e relator constantemente na maioria das vezes a FIA não sendo incluída nessas questões e esse reaparecimento por exemplo eu estou numa rede do sistema de garantia de direitos eu acho que a a Luciana também faz parte imediatamente quando a criança ela reaparece ou é encontrada a FIA notifica todos os grupos que eles estão ali aquele setor de criança desaparecida notifica a gente fica sabendo e a gente faz uma verberação do reaparecimento dessa criança incrível e muitas vezes a gente tem notado isso isso eu vi eu notando ao longo dos anos com essa temática a FIA ela precisa estar presente por conta da expertise presidente que esse setor tem na questão do desaparecimento e reaparecimento dessas crianças então era um ponto que eu não podia deixar de trazer porque a FIA precisa estar presente em todos os debates que se trata de criança e adolescente principalmente crianças e adolescentes que desaparecem e reaparecem no nosso estado e eles tem um setor muito organizado que diga-se de passagem eu tenho um mimo muito grande por conta do trabalho excelente que é feito é incrível a FIA é convocada é acionada quando as mães na maioria das vezes não vão nem primeiro na delegacia mas pelo relacionamento territorial que tem com os líderes comunitários a nossa tenente coronel foi muito feliz e parabéns pela iniciativa belíssima os líderes comunitários eles tem conhecimento da FIA e a primeira ação que eles pedem para essas mães fazerem é notificar a FIA e a FIA é quem orienta muitas das vezes a buscar a delegacia é quem dá esse primeiro amparo então é trazer esse fato que é importante em qualquer ação na criação desse protocolo que nós iremos provocar ao chefe da polícia civil na criação desse protocolo a FIA não o setor de crianças desaparecidas não pode estar ausente porque eles tem uma expertise incrível e um resultado de trabalho fantástico então eram essas minhas considerações e parabenizar se a vossa excelência puder sempre nos informar com certeza o presidente vai trazer aqui esses líderes comunitários para serem ouvidos que estão lá na ponta nos territórios é quem tem o ouvido e os olhos bem atentos a todas essas questões e eles eles têm essa sensibilidade de acionar setores e departamentos para aquelas mães né e é essa coisa por eu ser mulher eu não era mãe também alguns anos atrás mas hoje sou mãe por adoção e a gente sabe o desespero eu já tive familiar desaparecido e a gente sabe como é difícil como é difícil então a gente precisa ficar atento e quem vai fazer o registro de ocorrência volto a frisar são mulheres e mulheres na nossa sociedade ainda são muito muito não é pouco muito discriminada parece exagero mas não é as mulheres são muito discriminadas e elas são constrangidas muitas das vezes por serem mulher está desesperada calma que é isso desespero bobo não é desespero bobo não existe desespero bobo existe desespero essa que é a grande questão obrigada presidente obrigado tia Ju passar a palavra para a secretária Priscila na semana passada o Luizinho esteve aqui conosco fez uma uma explanação grande enfim secretária por favor só para reforçar talvez o que a senhora falou possa ser um caminho mais fácil nós temos essa única delegacia mas posso falar pela proximidade das pastas que eu já estive eles trabalham exaustivamente a delegacia é referência até na tramitação de documentos pela pela serenidade então talvez seja esse o caminho só para reforçar essa questão do atendimento os casos que eu recebi lá quando a gente recebe com paciência dá atenção entra na rede social junto com a mãe que está desesperada porque ela quer mostrar a filhinha dela que é o tesouro dela a gente consegue direcionar a mãe até nos ajudar na busca então assim a mãe saia de lá ainda desesperada mas com uma coisa assim não a Luciana um pouco de esperança vai lhe ajudar isso então assim realmente a maioria dos casos que eu recebi eu já recebi dois pais eu lembro que foram as exceções mas é isso a gente tem ainda o poder de em meio ao desespero levar uma uma semente de conforto estamos juntos vamos procurar dar atenção ao caso e depois ela mesmo vai falando olha na verdade major ela já fez isso outras vezes a coisa vai vai se abrindo clareando então assim é exatamente e é o ponto importantíssimo esse primeiro momento essa recepção do fato não vou mais falar obrigado ficou alguma alguma questão então agradecer a secretária Priscila vamos passar a palavra obrigado passar a palavra para o secretário Matheus Quintal acho que a secretaria de ciência social tem uma papel importante se eu não me engano na FIA está abaixo da nessa estrutura da secretaria tem também uma sub para desaparecidos que a Jovita está lá no qual mandou até aqui um beijo para ela está o nosso Márcio que trabalha com a Jovita gostaria que o senhor falasse um pouquinho sei que é recente ainda está se habituando a uma pasta importante do Estado aliás muito importante que sa uma das top 3 né porque o problema social no Rio é é um dos maiores problemas se não o maior problema crônico exato então queria que o senhor falasse um pouquinho como é que está vendo esse essa questão dentro da sua pasta o que está planejando para que a gente consiga de fato ter um norte nesse problema que como a Tia Ju disse silencioso mas tem machucado muitas e muitas pessoas no Estado do Rio bom dia bom dia presidente prestigiando o nosso Agosto de Lais eu quero cumprimentar primeiro as nossas mulheres Renata Souza com quem eu tive o prazer de estar aqui recentemente deputada Tia Ju nossa amiga a tenente coronel Priscila secretária a subsecretária Luciana o presidente Alexandre Knopock e o nosso amigo também relator deputado Daniel Brão bem a gente está quase há 70 dias numa pasta que na verdade é de suma importância para o nosso Estado principalmente na realidade que vivemos agora uma nova realidade enfrentada aí há quase dois anos onde os números de atendimento a pessoas desaparecidas na verdade durante esse ano de 2021 especial aumentou em mais 50% dentro da nossa superintendência da qual a Jovita toca e vem fazendo um trabalho de excelência e a identificação quando nós chegamos nós tínhamos um núcleo implementado com dois serviços que é de pessoas desaparecidas e o acesso à documentação que são duas coordenadorias que fica em Japeri que é exatamente na Baixada Fluminense onde sou relator que são 14 relatos em média por dia de pessoas desaparecidas mais do que na capital a Baixada Fluminense são 400 pessoas em média por dia desaparecidas por mês então a Secretaria teve esse cuidado de o primeiro sem Japeri com essas duas ações nós temos outros três instalados com o serviço de acesso à documentação e quando a gente entrou a gente na verdade tinha um entrave muito grande por falta de estrutura e de planejamento orçamentário e a gente conseguiu fazer uma parceria na verdade fica gratidão aqui ao poder executivo municipal os municipais nós estamos avançando e fechamos ontem em 90 dias vamos implementar 16 núcleos com esses dois serviços para que a gente possa fazer a capacitação dos entes municipais para que eles sejam treinados e assim que procurados possam orientar as famílias da melhor maneira possível com atendimento jurídico social e psicológico hoje a gente enfrenta na verdade essa questão orçamentária mas conversamos com o governador o governador nos disponibilizou está nos disponibilizando do orçamento para que a gente consiga fazer a implementação desses núcleos que é de suma importância e é muito importante deputado Tia Ju nós criarmos na verdade esse protocolo presidente de um atendimento de rede nós já estamos fazendo a capacitação dos nossos abrigos da rede SUS mas já tivemos a superintendente Jovita já esteve com o secretário da polícia civil oferecendo a nossa capacitação à polícia civil e nós estamos aguardando na verdade uma devolução de como essa capacitação será feita num termo de cooperação técnica para a gente consiga fazer e oferecer esse serviço que a secretaria tem em especialidade para que a gente consiga atender essas famílias da melhor maneira possível e de uma maneira mais digna esses relatos na superintendência também nos chegam sobre a questão de que as pessoas vão a uma delegacia e às vezes são orientadas para um outro lugar e é muito importante nós unificarmos essa questão no Estado e com os outros entes também que são os entes municipais para que a gente consiga um protocolo único para que as pessoas estejam atendidas da melhor maneira possível e a gente consiga diminuir a dor dessas famílias que precisam ser atendidas de imediato eu fico aberto aqui às perguntas eu acredito que na verdade é uma pauta que a gente precisa avançar muito mas em 70 dias a gente conseguiu avançar em 16 protocolos 180 ações de atendimento a partir de sábado agora nós estamos lançando o social mais presente e a superintendência de pessoas desaparecidas e acesso a documentação básica estará em todas as nossas ações para que a gente consiga divulgar e dentro das nossas comunidades dentro das nossas favelas dentro das cidades do interior também para que a gente possa levar essa bandeira tão importante que na verdade é uma causa que às vezes fica à margem da nossa sociedade e a gente precisa da divulgação fico à disposição aqui da CPI obrigado secretário se o senhor quiser em alguma das perguntas passar a palavra para a doutora Luciana claro ou até para o Márcio que compõe também a sua equipe lá junto a Jovita por favor fique à vontade passar a palavra para o deputado relator Daniel Liberon secretário é só para entender esses núcleos que o estado ele vai estar ponibilizando a condição a secretaria instalar nos municípios tem algum município específico qual foi o critério a ser usado se existe algum município que tenha essa prioridade dos 92 do nosso estado na verdade a maioria dos municípios são da Baixada Fluminense que são a maior procura que nós temos hoje de demanda vários municípios nos procuram são treinados e solicitam já solicitaram a abertura do núcleo alguns por conta própria na estrutura municipal entendendo a importância já tem o seu próprio núcleo mas a maior a grande maioria dos núcleos será instalado na Baixada Fluminense mas alguns no interior assim como cidades como Coatis mas a sua grande maioria São João de Meriti já está pronto para a gente poder entregar Nilópolis está pronto para a gente poder entregar avançamos em Nova Iguaçu enfim grande maioria na Baixada Fluminense a sua fala me contemplou em algumas perguntas que eu iria fazer mas já que a vossa excelência mencionou a respeito da solicitação do protocolo ao chefe da Polícia Civil e não teve esse retorno esse período qual foi o a quanto tempo esse pedido já foi solicitado tem uma data final do ano passado assim então até agora não teve nenhum posicionamento do secretário ok era só isso mesmo deputada Renata Souza por favor bom senhor secretário importante a sua participação nessa nessa CPI né a gente tem dito muito aqui que uma CPI ela é as vezes passa para para a população né a ideia de que estamos procurando um culpado para assim fazer todo um processo de perseguição não essa é uma CPI que está construindo políticas públicas para a prevenção do desaparecimento de crianças e também para que a gente possa no caso de desaparecimento como a gente tem um políticas públicas que acolham essas famílias então eu acho que isso é um diferencial importante dessa CPI mas também que traz a nossa responsabilidade enquanto legisladores que somos e fiscalizadores também do poder executivo é a responsabilidade de saber quais são as prioridades de um governo e o senhor nos disse aqui que teve a estrutura tem uma dificuldade inclusive nessa estrutura uma dificuldade orçamentária eu gostaria que o senhor nos dissesse quanto hoje está previsto para a pasta né por quê a gente sabe que prioridade na política ela é definida pelo orçamento que você dispõe para a pasta né seja a pasta de saúde de educação então esse retorno de quanto hoje tem disponível na pasta de desenvolvimento social e direitos humanos para a gente também é algo relevante porque uma vez que esse valor esteja aquém inclusive de programas importantes a serem desenvolvidos né a gente sabe por exemplo que tem uma dificuldade enorme para o programa de proteção a testemunha no Rio de Janeiro essa é uma realidade é falta recursos para esse programa que é um programa essencial então eu gostaria que o senhor nos dissesse como está a estrutura orçamentária qual é o despêndio que se teria também né ou se não tem é isso o senhor é recente na pasta mas qual qual deveria ser hoje o aporte colocado para que essa estrutura orçamentária pudesse dar conta do elevado número de problemas que a gente tem hoje em especial a gente está uma pandemia né uma pandemia que traz problemas humanitários mas também que traz uma questão econômica que para nós não é menor inclusive são essas famílias que obviamente serão as beneficiadas pelo supera rio né são famílias de mulheres gerenciadas inclusive por mulheres né não é à toa que essa mãe que vai buscar o seu filho e faz o relato na delegacia muitas vezes essas mulheres são mães solo que precisam ali ter a sua atenção então aqui a gente tem falado muito inclusive um projeto do deputado Libreiron com relação a respaldar financeiramente a essas famílias né uma bolsa que seja para essa pessoa poder se locomover né poder ir à delegacia poder muitas vezes num momento mais triste ir à IML poder circular a cidade o estado para o encontro então eu gostaria de saber nesse sentido afinal de contas prioridade ela também é orçamentária e se a gente não tem prioridade no orçamento a gente não está tendo prioridade com as nossas crianças desaparecidas a gente não está tendo prioridade com o trabalho essencial é desenvolvida aí pela assistência social Jajú quer complementar vou deixar o secretário responder a questão orçamentária primeiro depois eu faço um complemento claro por favor secretário primeiro deputado eu quero fazer um registro aqui um agradecimento o deputado Daniel Libreiron nos trouxe ao presidente André Siciliano e viemos falar sobre a questão do programa de proteção à testemunha e conseguimos junto à casa a disponibilização de uma verba de um milhão e fica aqui a minha gratidão à casa que tem sido parceira tem se demonstrado parceira gratidão ao deputado que fez essa articulação junto ao presidente siciliano e hoje nós temos esse recurso disponível no programa de proteção à testemunha na pasta na questão da superintendência quando chegamos identificamos a questão desse problema orçamentário conversamos reajustamos algumas coisas enxugamos alguns gargalos que existiam e hoje a gente tem previsto para que seja gasta até o final do ano o valor de 300 mil reais dentro da superintendência já fazendo um planejamento de estruturação orçamentária a superintendência de pessoas desaparecidas e acesso a documentação básica e também para que a gente consiga aumentar esse valor e fortalecer esse programa que é tão importante por favor deputado Bom eu eu tive a a grata satisfação de de sentar na pasta da assistência do município no momento histórico da nossa humanidade que foi o momento da pandemia no momento histórico também que foi das chuvas que há mais de 30 anos não caía como caiu aqui no nosso na nossa capital no nosso estado como um todo mas a capital foi super afetada então a gente teve essa eu digo a grata porque foi um desafio um mega desafio que nos trouxe assim deputados e deputadas presentes um olhar eu já vi já tinha esse olhar acentuado para a questão da assistência do SUS como um todo mas ali a gente conseguiu verificar mais presente essa questão orçamentária ela é trazida aqui pela pela deputada de suma importância a gente sabe que é uma pasta o sistema SUS é um adolescente ainda muito novo muito recente por isso acredito que não está ainda não teria que ser um tripé quatro e pé que seria das questões mínimas orçamentárias ser investida porque hoje nós temos saúde educação e a segurança pública mas o SUS não tinha sido criado eu acho que está passando do tempo de incluir também a assistência social nesse contexto porque esses quatro eixos aí são importantíssimos definir um investimento mínimo a ser aplicado porque hoje nós verificamos a gente verifica que na pasta da assistência o que é disponibilizado orçamentariamente é só mitiga as questões sociais existentes as demais ações tem que ser busca de parcerias a parceria pública privada que foi um grande um grande braço que nós conseguimos ali no momento da pandemia enquanto secretária de assistência foi quem nos deu um suporte muito grande os movimentos sociais as igrejas os religiosos vamos colocar no contexto global porque os espíritas também os templos religiosos foram muito parceiros e tem sido um parceiro braço do estado mas essa questão orçamentária para assistência ela é crucial infelizmente a maioria dos gestores não consegue entender a complexidade que é a alta complexidade que é gerir uma pasta da assistência porque tudo deságua na assistência se há problemas crônicos na saúde vai parar na assistência se há problemas crônicos na educação vai parar na assistência qualquer problema crônico social vai parar na assistência por isso que ela precisa dessa intersetoriedade da integração com todas as secretarias mas tudo vai parar nela mas na hora de contemplar orçamentariamente não se consegue visualizar a grande necessidade que existem esses programas por exemplo eles são de suma importância são programas que precisam de um aporte a gente fica fica mais ou menos feliz com esse aporte de 300 mil para as pessoas desaparecidas mas se a gente for fazer a soma é muito pequeno de toda demanda que precisa a ajuda dessa casa que sempre quando a gente precisa e recorre ao presidente André Ciliano vem trazer esse braço mas o que precisa de fato o presidente todos aqui presentes é fazer entender e aí a gente tem que fazer essa força essa pressão na lua porque a gente precisa garantir orçamento suficiente para que a pasta consiga atuar minimamente minimamente que ela está muito longe do que seria necessário mas precisamos aí numa força tarefa com os demais deputados fazê-los compreender dos programas existentes ali dentro daquela pasta que são inúmeros a gente tem até uma lei da minha autoria que são crianças ameaçadas de morte que diga-se de passagem aqui no nosso estado tem muitas crianças ameaçadas de morte e que é um programa que precisa também de um aporte financeiro para dar toda sustentação porque a criança ameaçada de morte a criança não vive sozinha a criança tem uma família então vai ter que abarcar ali toda uma família só trazendo essa questão da gente ficar bastante atento na questão orçamentária para que seria até importante secretário fazer uma análise mais profunda junto com a equipe técnica de qual seria esse valor que conseguisse fazer a pasta ser gerida com menos asfixiamento que a gente vê que há um asfixiamento muito grande as cobranças vem o secretário eu digo porque eu já estive na pasta e é uma coisa enlouquecedora porque as demandas são inúmeras e o recurso muito curto você puxa para cobrir a cabeça o pé fica todo de fora e metade da perna então você tem que ir fazendo essa conjunção aí e essa junção com a sociedade civil com as empresas a parceria público privado mas é algo que a gente precisa ficar atento que é a questão orçamentária antes de passar a palavra para o secretário eu acho que seria uma das proposições que eu acho que a nossa CPI poderia fazer a gente tem um fundo de combate à pobreza é óbvio que está todo carimbado todo acho que pelo menos a cada trimestre a gente aqui vota algum problema de lei que dá mais uma carimbada nele mas isso significa que tem dinheiro parado exatamente que precisa ser usado eu acho que a gente poderia usar o fundo por exemplo nessa questão dessas mães desaparecidas elas precisam receber um auxílio mensal isso é um fato e nenhuma mãe com filho desaparecido vai voltar a trabalhar isso não esquece não vai acontecer enquanto não tiver uma resposta que pode ser uma resposta que demora uma semana um mês um ano uma década enfim nós não sabemos então pelo número que são não vai fazer diferença nenhuma orçamentária no fundo ou para o Estado a senhora falou sobre assistência social a assistência social lembra muito eu sou oriundo da área de TI sabe que na área de TI as pessoas só lembram que você existe na empresa quando dá algum problema se não der nenhum problema você não existe e você é um incompetente porque eu nunca preciso nem sei quem é então não serve para nada e na verdade não é assim quando está quando não lembram de você porque você está trabalhando deixando é o coração da empresa muitas vezes então assistência social é a mesma coisa quando nunca lembram no orçamento mas todos os problemas que dão a primeira coisa manda para assistência manda para assistência choveu, desabou assistência social pegou fogo caiu o prédio assistência social caiu o prédio na museia assistência social então isso é importante porque se a gente não tiver a nossa retaguarda que essa assistência social é sempre estruturada bem preparada e funcionando é óbvio que o Estado vai pagar caro por isso e quando o Estado pagar caro a sociedade também paga passar a palavra para o secretário doutor Matheus Quintal deputada é claro e notório que o orçamento da parte de desenvolvimento social da parte de desenvolvimento social de direitos humanos ele foi sendo suprimido a cada ano desde 2013 por conta de toda a crise financeira fiscal enfim que o nosso Estado vivenciou e a gente ficou muito preocupado com essa queda de arrecadação enfim fiscal e o primeiro lugar e a gente falava isso ontem numa reunião parece que o primeiro lugar do corte não sei se é por causa do ar que é a ação social o primeiro lugar que se corta é na assistência social deveria não interrompendo o senhor deveria ser ou nunca deveria cortar eu digo assim deveria ser o último ou melhor exatamente nunca cortar porque volto a dizer todos os problemas vão parar lá então nós vemos pastas sem muita significação sem muita expressão de de ação que não impactua diretamente a vida do cidadão e que era a provocação que eu sempre fazia para o prefeito se tem que tirar na verdade tem que tirar daquela secretaria e botar na minha eu ainda apontava de onde tinha que tirar apontava dizia para o secretário desculpa nada contra ele falava não é verdade pode tirar um pedacinho aqui porque realmente tem secretaria que não precisa tanto é que chega no final do ano devolve dinheiro devolve recurso então em vez de devolver manda para assistência querida que vai ser muito bem vindo então deveria ser um local e uma pasta que nunca deveria cortar e suprimir mas é a primeira que pensam logo em cortar então a gente tem que estar preparado para gritar nós tivemos esse problema de diminuição de orçamentário os municípios acabaram sendo influenciados por isso a senhora foi secretária de assistência municipal e sabe a dificuldade do cofinanciamento graças a Deus hoje o estado vem vivendo um momento de recuperação e nós conseguimos colocar em dia agora já pagamos a segunda parcela a todos os municípios que apresentaram as suas documentações mas mesmo assim ainda se torna pouco porque a gente sempre precisa mais eu vou dar um exemplo de quantos crais e creias não a cidade do Rio de Janeiro tem inscritos hoje mas quantos são cofinanciados e assim é também dentro da nossa secretaria num todo nós precisamos de mais recursos é pouco mas eu fico muito feliz na última conversa que eu tive com o governador Cláudio Castro de que ele disse olha o estado ficou durante muito tempo sem ter programa social e o que a secretaria hoje apresentar e nós tivermos orçamento o governo do estado vai estar disponibilizando dentro da sua possibilidade para que seja atendido então a gente já solicitou as nossas subsecretarias todas elas a do SUAS a da dependência química a dos direitos humanos enfim para que a gente consiga fazer um levantamento real se não conseguimos o ideal mas que cheguemos próximo para que a gente consiga oferecer dignidade também nessa pasta que está na superintendência e está dentro da subsecretaria de direitos humanos então esse planejamento já está sendo feito está sendo apresentado ao governador e eu tenho certeza que ele está sensível a essa pauta também que vai nos balizar aí na hora de contemplar e conte com a gente aqui para esse era uma fala que eu sempre fazia nas audiências que participei enquanto secretária que os vereadores eu pedi ajuda a eles vocês precisam ficar não mais atentos à questão orçamentária pode cobrar eu estou aqui para ser cobrada mas eu também vou cobrar de vocês quanto vocês se dedicaram no aumento do orçamento na questão orçamentária da pasta porque aí se eu tiver ou não tiver aqui a cobrança vai continuar mas aí tem a participação também do legislativo ali na hora de fechar a questão orçamentária das pastas senhor presidente pois não gostaria só de fazer uma última consideração porque quando eu levanto as questões orçamentárias e para a gente é sempre estratégico não adianta como já disse aqui volta a repetir a prioridade de um governo a gente vê quando ele aporta recursos em determinados programas em determinadas pastas isso é evidente então eu levanto isso porque a gente sempre observou que o desenvolvimento social e os direitos humanos sempre ficou aquém daquilo que merecia ter enquanto recursos financeiros e recursos humanos também é uma pasta que padece também de pessoas para trabalharem porque isso está no território se houve uma situação enfim de desmoronamento como já disse aqui o nosso presidente nas chuvas é a assistência social a gente viu o que aconteceu em Teresópolis em Petrópolis todo esse processo e nós estamos na comissão de enfrentamento à miséria e combate à pobreza e ali a gente vê o quanto que esses problemas eles são recorrentes e o quanto a fala é sempre a mesma em diferentes secretarias de diferentes municípios do Rio de Janeiro olha não temos orçamento olha não temos orçamento então essa é uma questão que a gente pode se debruçar inclusive senhor presidente para que a gente traga o debate expressivo na Assembleia Legislativa acho que aqui a gente faz uma CPI para conseguir dar não só visibilidade mas dar consequência real do que está sendo discutido ou a gente faz políticas públicas que garantam orçamento para elas ou as leis que estamos aprovando aqui elas nunca vão ter a efetividade que nós precisamos que tenha então nesse sentido só referendar que essa é uma questão que a gente vai se debruçar nessa CPI e agradecer de novo ao secretário Matheus por ter disponibilizado aí esse esse retorno né e claro pedir também que os programas que estejam desenvolvidos hoje nesse tema sejam reportados a CPI né porque a gente tem aí um papel importante da relatoria né deputado Daniel Libreiron que é essencial então reportar também hoje qual é o retrato feito na secretaria nesse tema é fundamental para a gente muito obrigado é doutor passar a palavra quer passar a palavra do doutor Luciano por favor sim só relatar é fico pedido aqui ao Luciano e ao Guilherme que é da nossa assessoria de comunicação para que relate também a CPI todas as ações mensalmente que a gente tem feito dentro da superintendência de pessoas desaparecidas e acesso a documentação básica para que também a CPI tenha acesso a esses dados eu acho que é importante para poder ajudar na condição dos trabalhos obrigado eu queria só complementar algumas informações que o secretário deu quando nós chegamos ele chegou a 70 dias eu cheguei a 60 foi nos solicitado que a gente fizesse um raio-x de toda a subsecretaria e nesse raio-x assim mais imediato dentro do meu guarda-chuva eu tenho 13 pastas e o que a gente começou a observar é que as 13 se cruzam o tempo inteiro então essa já foi a nossa primeira orientação se chega algum caso de desaparecido na pasta por exemplo de LGBT automaticamente ela já tem que se cruzar com a pasta da Jovita e o trabalho já começa a ser feito pela nossa equipe pelas assistentes sociais que estão na baixada que estão disponíveis dentro da da nossa sub para o atendimento da mesma forma a questão dos do 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 tráfico de pessoas né nem sempre poderia ser tráfico pode ser alguém desaparecido então até pela nossa falta de recursos iniciais mas como uma emergência para a divulgação desse trabalho a gente conseguiu parcerias e aí por exemplo hoje se você chega de uma viagem internacional quando você desce as escadas depois da polícia federal já está sendo pelo banner divulgado a questão do tráfico de pessoas e as denúncias a gente concentrou toda no nosso disque direitos humanos então todas as áreas da secretaria o disque agora é concentrado então todo 0800 é com a gente e a gente joga para as subs responsáveis né porque a maioria acaba ficando conosco a questão do da capacitação dos abrigos suas que o secretário falou a gente não só está capacitando os abrigos de criança e adolescente como também os de idosos porque eu venho da área de criança e adolescente e idoso e via muito nas instituições que eu trabalhava que eu dirigia a questão do desaparecimento de idosos então junto com a nossa coordenadoria de idosos a gente também está fazendo essa capacitação junto com o pessoal com a equipe da Jovita dentro dos abrigos de idosos dos suas que seria uma sugestão colocar para a comissão da infância e do idoso que isso se abrisse para as instituições particulares porque assim é a Tia Ju me conhece eu sempre eu sempre bati na porta eu era de particular mas nem todos são assim né então eu tinha uma demanda muito grande vinda da delegacia já me procurando porque eu estava na ponta com idosos abandonados entendeu então mas eu acho que nas instituições particulares tanto de criança adolescente e idoso isso também tinha que ser divulgado e capacitado até pela facilidade da gente estar no mesmo andar ali com a Priscila a primeira equipe que já foi capacitada foi a equipe da Priscila não só pelo desaparecido mas também pelo trabalho escravo todas as nossas pastas de IDH a gente está oferecendo capacitação para todas as secretarias porque é uma forma que ainda que a gente não tenha recursos mas que a gente vá em efeito dominó plantando as sementinhas e assim foram os municípios e por isso chegaram esses centros porque agora virou o contrário os municípios estão implorando para a gente ir então hoje por exemplo a Jovita e a Susan estão capacitando Barra Mansa entendeu e essa tem sido a nossa demanda então assim ontem a gente já fechou essas aberturas dos próximos 16 mas a tendência assim havendo interesse do município a gente vai entrar em todos tá Presidente só uma questão de ordem eu vou precisar como eu falei me ausentar por conta da outra reunião não sei se já está caminhando estamos caminhando para o final e até agradecer a doutora Luciana já podemos fazer as considerações finais acho que é importante que a gente ouviu a Secretaria de Assistência a vítimas passar esse convênio que eles estão fazendo com a Delegacia Descoberta para Deus que é importante ter esse auxílio psicológico nesse primeiro atendimento o doutor secretário doutor Matheus e a doutora Luciana passaram a como está hoje a estrutura da Secretaria a questão dos núcleos que eu acho que é importante e também essa questão orçamentária que a gente precisa debruçar até começando aqui com o nosso relator eu acho que o melhor dos mundos seria que a assistência social tivesse e quando eu falo assistência social são as faixas de assistência social pode ter uma duas três enfim mas que elas tivessem recursos carimbados assim como a saúde e a educação tem porque se fica na mão do poder do executivo do gestor executivo ele acaba sempre fazendo manobras ali e óbvio a gente não é não é de má fé porque existe tantas demandas num estado você acaba mexendo aonde está mais fácil de mexer e acho que a gente poderia se botar aqui já em deliberação convidar o secretário Alan Tornowski pra pra estar aqui conversando sobre essa questão não só do atendimento mas uma outra questão que foi falada pelas mães é que muitas vezes inquéritos saem de uma delegacia vão pra outra elas nunca sabem as vezes são encerrados e elas também não sabem e sem uma solução assim foi encerrado mas foi encerrado por que qual foi foi remetido ao MP não foi como é que ficou isso então a gente precisa ter eu acho até que os inquéritos policiais aqueles que não fossem de sigilo eles deveriam ser postos de uma forma que nem os processos judiciais que as pessoas acompanhassem porque as pessoas não acompanham tem que a delegacia o tempo inteiro pra saber e essas pessoas não tem uma estrutura jurídica pra fazer esse acompanhamento nada disso então são só esses comentários que eu queria colocar queria saber se vocês estão de acordo com o convite pro doutor Alan Turnovski sim estou até só fazendo uma dita aqui a fala do presidente até pra pedir a ele a resposta que o secretário colocou que dê por mais que ele esteja na pasta 70 dias a própria secretaria desde do ano passado já foi feito pra ele uma solicitação na questão de capacitação das delegacias para assim receber as demandas de pessoas desaparecidas e até agora não teve esse retorno então é bom ele estar até pra que ele possa também explanar essa questão pra lá pro pessoal da CPI deputada Renata bom primeiro agradecer pela disponibilidade do secretário Matheus Quintal da subsecretária Luciana da nossa secretária tenente Priscila acho que a oitiva de hoje foi muito importante nesse sentido da gente conduzir Tia Ju um debate mais de estrutura mesmo de estrutura qual é a estrutura que o estado hoje tem pra oferecer diante de um desaparecimento de uma criança quais são os protocolos que nós devemos todos seguir e a transversalidade que a gente precisa orientar pra que ninguém bata a cabeça e a gente tenha aí uma ação mais eficiente do estado nesse sentido acho que essas perguntas a gente vai tentar não só responder mas provocar porque eu acho que muitas vezes não se perguntam sobre isso não são perguntas que sequer são feitas e a gente sabe que todo o orçamento destinado ao desenvolvimento social e aos direitos humanos eles são orçamentos que não é só imediato eles são pra a resolução de muitas debilidades que a gente tem na nossa sociedade desde reconhecimento a tentativa de acesso a saúde acesso a educação mas acesso a direitos a direitos mais básicos então nesse sentido é uma pasta essencial e sem dúvida nenhuma senhor presidente ter um carimbo pra essa pasta deveria ser algo real né porque muitas vezes quando se se minimiza o papel do desenvolvimento social não se entende por exemplo que a gente pode se a gente tem um trabalho eficiente a gente diminui índices de criminalidade a gente dá oportunidade pra uma série de situações em especial pras nossos jovens falava com com o secretário Mateus que nós fizemos algumas indicações legislativas pra reabertura dos centros de referência de juventude né porque se a gente falar nossa juventude nem trabalha nem estuda onde estão esses jovens e é muito fragrante porque os desaparecidos são jovens né são crianças então a gente precisa ter uma ação do estado que conduza também as nossas crianças e a nossa juventude a terem oportunidades reais então essa pasta é fundamental pra essa CPI e pra o desenvolvimento no estado do Rio de Janeiro então agradeço demais e já voto favorável ao encaminhamento de convite ao secretário da polícia civil a nossa oitiva obrigada obrigada deputado aliás dizendo que a secretária de polícia civil ela tem sido muito amiga na questão do 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 alerta a prejuízo desenvolver em tempo recorde o sistema a parte de tecnologia da 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 secretária de polícia civil então agradecer aqui vai ser bom também que a gente vai poder conversar um pouquinho mais sobre isso deputado Tiaju é aqui agradecer né a presença do secretário Matheus Quintal da subsecretária Luciana Calaça da tenente coronel Priscila parabenizar aí pelo trabalho é num curto prazo de tempo já fazendo o exercício é o exercício que a gente sabe como a Luciana falou por ter estado ali na ponta vivenciando o exercício fica mais prático mas se torna uma subsecretária ou um secretário chato porque a gente já sabe o que tem que se cobrar então a gente não perde tempo né é isso é essencial concordo que a gente precisa de fato chamar o secretário esse protocolo precisa sair pra ontem né acredito que ele não 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 irá se opor a a isso é a gente precisa também volta a frisar como o sistema suas não está ali na lei de responsabilidade fiscal naquela que diz olha você não investir o mínimo então você vai responder por ser um sistema muito novo acaba que ele fica renegado se der deu se não der não deu então é uma questão que a gente precisa realmente carimbar algo um orçamento ali específico pra que a pasta não seja asfixiada ou a gente sabe que é um ato do executivo mas que não se mexa no orçamento pré-destinado já pra aquela pasta faz contingenciamento na pasta o orçamento fica bloqueado aí os programas que tem que andar porque os programas funcionam com pessoas elas precisam ser pagas e aí se faz o contingenciamento ou glosa dentro dos convênios e contratos isso dificulta ali o exercício e a execução para o secretário e o subsecretário dos serviços que tem ali na pasta então a gente precisa também essa CPI buscar uma contribuição nesse sentido pra que a pasta de desenvolvimento social e direitos humanos ela seja menos afetada no momento de aperto de crise que a gente já vive mas que minimamente o orçamento pré-designado pra aquela pasta não seja mexido não seja contingenciado não haja ali o bloqueio pra que o uso dele porque ele foi feito um planejamento como o secretário Matheus Quintal trouxe já está fazendo exercício planejando o que minimamente a pasta precisa então se mexe ali nem o mínimo vai ser executado porque se pensa porque se pensa sempre pelo menos no mínimo da execução né e aí já sinaliza que se é o mínimo não pode ser mexido porque se mexer prejudica cronicamente os serviços de quem tanto precisa né agradecer a todos eu de fato preciso sair porque eu vou me deslocar e o trânsito não está legal bom queria agradecer a participação mais uma vez de todos aqui presentes secretário Matheus doutor Luciano secretário Priscila nada mais havendo a tratar declaro encerrada essa reunião obrigado obrigado